Olá meus queridos irmãos, hoje dia 28 de setembro, quase o último dia da nossa quaresma. Como passou de prece, como foi bom estar aqui todos os dias em oração com você. Em primeiro lugar foi bom para mim mesma, eu sei que dá trabalho fazer os vídeos, eu sei que é um tempo que a gente tem que dispensar para isso, mas ao mesmo tempo é um tempo que eu estou aqui em oração e isso é canal de graça também para a minha vida e para a tua vida. Esses minutos que a gente dedica neste momento do vídeo, da oração, a gente está ali unidos a Deus, consagrando o nosso dia a São Miguel Arcanjo, a Nossa Senhora, a Jesus Cristo, nosso Salvador e é um momento de graça e bênção na nossa vida. Então vamos, quase que já encerrando a nossa quaresma, iniciar o dia 28 de setembro, o 39º dia da nossa quaresma de São Miguel. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Eu quero te agradecer por você que chegou até aqui comigo. Eu sei que ainda temos mais um dia da nossa quaresma, mas nada disso seria possível se você não estivesse aí assistindo, porque os vídeos não tem sentido a gente fazer vídeos e colocar no canal se nós não tivermos as pessoas que vão assistir. É por você que eu estou aqui. Eu não te conheço, mas eu faço com o maior carinho. E eu posso até dizer que eu te amo, porque eu rezo por você. E quem ama, reza. E quem reza, ama. Vamos iniciar este dia, 28, com a nossa intenção especial de hoje, que é pela paz no mundo. Então, nós vamos ler a passagem que está em João, capítulo 14, versículo 27. E essa passagem nos diz o seguinte, Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então, nós vamos pedir pelo mundo que existem tantos conflitos, tanta violência neste mundo. E a paz que Jesus nos dá não é a ausência de guerra, mas é a paz dentro do nosso coração. É a paz que Deus vem e derrama dentro de nós. Então, vamos pedir esta paz. Ela é uma paz verdadeira. Ela não é uma paz com maquiagem. Não é uma paz que diz que está bem, mas que tem conflitos, às vezes, por trás. Nós queremos que o mundo esteja em paz. E que o mundo esteja na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, peçamos a São Miguel e que essa paz, ela comece dentro de nós, dentro da nossa casa, entre nós e os nossos vizinhos, entre nós e a nossa família, e que ela se estenda pelo mundo inteiro. Peçamos a São Miguel neste momento a paz no mundo, a paz nas famílias, a paz na sociedade, a paz no nosso país. Que São Miguel, pela sua poderosa intercessão, alcance a graça da paz em todos os cantos deste planeta. E que São Miguel derrame esta paz a começar por nós, por mim, por você que estamos aqui rezando este vídeo. Se você sabe de alguém que está precisando receber esta paz, coloque o nome desta pessoa aqui nos comentários deste vídeo. E que esta paz possa alcançar a mim, a você e a todos nós. Oração para todos os dias da quaresma de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvimos Jesus Cristo, atendemos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo Que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo Que sois Deus Tende piedade de nós Trindade Santa Que sois um único Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel Cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel Perfeito adorador do verbo divino Rogai por nós São Miguel Coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel Poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel Porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel Guardião no paraíso Rogai por nós São Miguel Guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel Esplendor e fortaleza da igreja militante Rogai por nós São Miguel Honra e alegria da igreja triunfante Rogai por nós São Miguel Luz dos Anjos Rogai por nós São Miguel Baluarte dos Cristãos Rogai por nós São Miguel Força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel Luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel Socorro muito certo Rogai por nós São Miguel Nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel Arauto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel Consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel A quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel Nosso príncipe Rogai por nós São Miguel Nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvindo o Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Senhor Rogai por nós Ó glorioso São Miguel Príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Oremos Senhor Jesus Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedemos pela intercessão de São Miguel Essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos Amém Consagração Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro me dou e ofereço e ponho-me a mim próprio a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção é pequena a oferta do meu serviço sendo como sou um miserável pecador mas vós engrandecereis o afeto do meu coração recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados a graça de amar a Deus de todo o coração ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha mãe Maria Santíssima obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós do vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém São Miguel Arcanjo defendemos no combate em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Amém